Fala galera, aqui que fala com vocês é o Gil, sou coach profissional do CSGO e estamos aqui pra mais um conteúdo trazendo daquele jeitão pra vocês, uma das coisas mais pedidas, nome das posições dos mapas, a galera pediu pra eu refazer, então estaremos refazendo o vídeo de hoje, beleza? Rafaão, rola o edizão e a gente já volta pra falar desse conteúdo. Cansado de ficar com as mesmas skins no CSGO? Conheça o Force Drop, dê uma nova vida pro seu inventário, abra caixas, entre na guerra por skins no modo de batalha, treine sua intuição nos scratch cards e pegue as melhores skins do mundo no CSGO. Sistema de patentes que dão muitos bônus e códigos de recarga, utilize o cupom GIL no Force Drop, o link está na descrição. Bom rapaziada, como eu falei, no caso vamos passar o nome das posições e eu vou fazer algumas coisinhas que eu sempre costumo fazer nas minhas aulas, que é falar o nome dos callouts e eu vou mostrar as principais ganhadas do mapa, tipo as fases pra entrar fundo, entrada na B e por aí vai pra você saber o básico, beleza? Antes da gente ir, só agradecer daquele grande salvo no Samuel Oliveira, Rodrigo Waschberger, o Emerson da Silva Xalegre e o Felipe Peixoto, que são os nossos novos assinantes lá do PicPay. Então mano, muito obrigado de coração pra rapaziada que chegou assinando lá do PicPay nesse final de semana, tamo juntão e bora tacar-lhe pau. Se você quiser também, o QR Code tá aparecendo aqui na tela em algum lugar pra você ou aqui do lado ou aqui embaixo e se você não tiver vendo o QR Code, o link está na descrição do vídeo, beleza? Pra você acessar lá. Bom, a gente tá aqui na Dust2, né? Vamos começar pelo mapinha que eu acho que é o mais jogado da atualidade pela rapaziada, né? Então aqui ó, a gente tá na base CT, certo? Aqui pra esquerda a gente tem o bombsite da A, né? Aqui ó, basicamente o B pra direita e o A pra esquerda, então a gente tem essas duas linhas. Então vamos começar indo pro lado da A aqui, que fica um pouco mais fácil. Aqui ó, a gente já tem as caixinhas que a gente chama de Element, essa é a primeira linha. Essa aqui é a rampa da base, essa aqui é a rampa da base CT, principalmente quando você tá entrando na varanda, ou no fundo você fala, se o cara tá na rampa, você sabe que o cara tá nessa linha aqui. Aqui a gente chama de elevador, que é uma forma do cara subir no bombe, né? Pega pé. Aqui nessa região ó, a gente tem o carro e daqui pra cá é fundo, daqui pra cá é rampa do bombe, certo? Tem a rampa da base e a rampa do bombe. Então quando alguém fala rampa, provavelmente o cara vai comunicar a base, né? No caso ali, normalmente baixo, mas normalmente seriam essas duas rampas, né? Rampa da base e rampa do bombe. Rampa do bombe normalmente é onde o cara tem um pique e tudo mais, ele tenta sempre conter essa ação. Então é uma posição muito utilizada. Tem aqui no bombe especificamente, esse aqui é o bombsite da A, tem essa posição do bombe, que é muito comum nas patentes mais baixas, mas não é uma posição muito útil, né? Não é muito forte você ficar lá porque é fácil de arrancar com o molo. Aqui a gente tem a Nilba, no caso, né? Temos a Nilba e aqui a gente entra pra região da varanda. Aqui a gente tem essa posição que a gente chama de RKZ, que ela é bem simples. Aqui a boca da varanda, quando o CT tá falando aqui, tá na boca. Aqui a varanda, no caso, né? A escada da varanda e a varanda também abrange isso aqui, ó, a varanda. Esse Lzinho aqui é a varanda. Quando o cara fala, tá passando varanda ou tá no corredor da varanda, é esse corredorzinho aqui que já era. Essa caixa aqui do meio chamamos de Xbox e essa é a porta do meio, que aí volta já na base CT e indo pro meio aqui também. Então, aqui é o meio, né? No caso, a gente tem o meio TR e a gente tem o meio CT. Então, a gente sempre difere de CT e TR porque é basicamente a mesma posição, mas mais pra ter uma ideia melhor de onde tá. Então, fala, pô, o cara tá meio pra CT, tá meio pra TR, tá grudado na porta e por aí vai. Então, isso facilita a nossa comunicação. Então, quando a gente entra aqui pro meio, a gente tem o mom site da B e aqui no mom site da B a gente tem algumas poções. A gente tem o andame, né? Agora eu sou só uma zipinha de madeira, mas antes era o andame. E a gente tem as caixas da porta, certo? Essas aqui são as caixas da porta, pra quem não manja. E aqui tem a porta da B, tá ligado? Então, tem a porta do meio, a porta da B e tem as portas do fundo também, que lá no fundo a gente chama de casinha, eu já mostro lá. Aqui na B a gente também tem a posição do carro, né? São duas poções que tem nome iguais, por motivos muito simples, mas que normalmente não atrapalham. Porque normalmente você vai comunicar, tá no carro da B, né? Então, essa é a única diferença, tá no carro da B, tá no carro da A e aí já fica mais simples. E aqui a gente tem exatamente a posição do carro escondidinha. Quando a gente fala tá no carro, normalmente a gente não espera. Se a gente tá de terra, normalmente tá pra cá. Se tiver no carro de CT, no caso você de CT e passar a comunicação tá no carro, a gente pode esperar até um cara aqui, que é bem comum. Aqui no bombestagem da B a gente tem a caixa central, ou torre, né? No caso. Padrão, o padrão aqui, né? O plant, né? Que você pode chamar no meio do bombe e aqui fundo do bombe, no caso. Então, é mais padrãozinho, né? Perdão. Aqui é o centro do bombe e aqui você, no caso, chama de fundo do bombe. Aqui na direita você tem o altar. E aqui é a caixa do altar, beleza? Simplão. Tem o altar também, tipo, tá nos barris do altar, é quando o cara tá nessa posição, nessas posições aqui. E se ele tá na caixa gorda do altar, é essa. Então, tipo, o cara se fala assim, tá no altar pra direita, o TR vai saber se tá no altar pra direita, tá aqui em cima, tá ligado? Porque tem a limitaçãozinha e o cara não consegue sair sem que a gente veja. Então, a gente tem essa linha. Aqui no bombe site da B, a gente tem o túnel, no caso, o túnel do escuro, né? Só o escuro alto, como a galera costuma falar. Ali tem o escuro TR, a gente chama de escuro TR quando o cara tá lá fora, né? No caso. E aqui temos o escuro baixo. Aí, aqui a gente se encontra no meio de novo, que é onde eu tinha parado. Bom, aqui no meio, pra direita, a gente tem a caixa verde, né? Que hoje em dia não tem mais uma caixa verde aqui, mas era esse o nome que a gente dava. E aqui a gente tem o coqueiro, que é uma das poções também, cara, umas mais usadas nos níveis mais baixos. Que a galera manja muito ficar esses piquezinhos chatos aqui, né? E o ideal é que a gente não faça esse tipo de combate, né? O ideal é a gente desmocar a caixa gorda pra passar. Ali a gente tem a casinha do fundo, que faz parte do complemento do bombe site da A, né? Então a gente tem o bombe site da A, o carro. Aí aqui no fundo a gente tem o bunker, o NBK aqui no caso, azul, caixa azul aqui. E a casinha do fundo. Quando a gente fala que tá na casinha do fundo, é que o cara tá aqui dentro. E aí você pode falar, o cara tá fundo pra base. Aí o que significa que o cara tá por aqui, mais ou menos, que seria essa linha do táxi, né? Parece um táxi aí só porque é amarelo, mas acredito que não sei. Aqui a gente tem o corredor da morte, né? No caso, eu chamo de speedrun, só que algumas pessoas não risaram disso, então... Eu sei que não é todo mundo que chama. Normalmente a galera chama de caminho da morte aqui. E aqui a gente tem a base TR. Na base TR não tem muita coisa que a gente fala. Como eu falei, só escuro TR mesmo. E aqui da base, tipo, quando o cara avança bem e morre, a gente sabe em que parte da base o cara tava, né? Basicamente isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Não, não é isso mesmo. É o fundo, tá certo. Bom, mostrar pra vocês aqui então as principais bombas do mapa. Tentei ser o mais objetivo possível, tá? Põe seis minutos aqui, mais ou menos, mandando. Eu acho que é bem suave. A Dante 2 tem pouco mapa, tem pouca posição, né? Porque é um mapa bem tradicionalzinho, a rapaziada já manja. E aí facilita. Aqui no meio, no caso, tem algumas posições que a gente pode chamar só, mas aí é... São outros 500, né? Quando o cara tá nessa caixinha aqui, você pode falar só que o cara tá em cima da caixinha da base. Ou tá só no pixel de HS, alguma coisa do tipo, que é bem suave. Show? É isso. Bom, então vamos lá. Começando pelas smokes aqui, que são as padrões do mapa. Essa aqui, que é do Xbox. Separa aqui nesse cantinho, ó. Você vai sair da base. Olhar aqui, vai ver que tem uma paradinha. Não é dessa quina aqui, senão você vai ficar exposta, né? Porque você fecha e você fica de frente pra sombra. Aqui, ó. Tem meio que a quininha da moldura. Então você pega essa quina, sobe um pouco sua mira e solta no jumpthrow. É a smoke da caixa gorda. Ela cai perfeitinho. Tem forma de você fazer ela daqui do meio também, mas aí, honestamente, eu não manjo. Aí tem que dar uma treinadinha. Ah, apesar que eu consegui, ó. Bom, é o mesmo rolê, cai bem parecido. E é isso. A gente tem também as smokes lá do bombsite da Bain. Então, caso você queira, por exemplo, fazer uma entrada flat, que eu recomendo essa. Que ela cai bem na boca e a outra você pode flechar ou pra cá, ou pra cá, mirando ali na janelinha. São os ideais, né, no caso. Mas a smoke porta é essa aqui, ó. Você para na frente do cadeado, pega a quina, sobe um pouquinho e mira, que é sucesso. Aí ela cai lá na boca já, bem tranquilona, bem suave. Tapa a porta e cumpre o objetivo. Se você quiser fazer só uma padrão na B, você para aqui nesse cantinho, ó, na frente. Pega a linha da seta e mira bem rente a parede, que ela cai lá embaixo. Então, essas da B são suas padrõezinhas. Em relação a entrar meio, pra B, a gente tem esse smoke aqui, ó. Você trava no Xbox aqui, você mira aqui em qualquer um desses pontos aqui, que ela cai na base CT. É uma smoke base bem simples pra você poder fazer esse split. Uma das dicas que eu dou nesse split sempre é. Se você tiver uma outra smoke, o ideal é que você faça daqui, ó. Dá pra ver aqui que tem tipo um pontinho ali no caso, que é pra você fazer smoke em cima. E aí você joga a molotov atrás pra tirar aquele cara da caixa ali em cima. Então, essa é uma linha de split bem suave. Eu gosto de fazer. Se você só tiver entrando pra dominar meio, você pode combinar com essa flecha aqui, ó. Ela é bem forte e ela cai bem na boca. Também segue o cara que fica no cantinho aqui. Ela é bem sólida e ajuda bastante também a atirar um possível WP que esteja na fresta. Um cara que tá bem no cantinho aqui, mirando só essa frestinha. Então, ela é bem forte, né? São duas flechinhas bem fortes. Aí, pro fundo, cara, uma das coisas que a galera gosta muito de fazer é ficar isolando o flash lá. Muito simples pra você fazer as flashes pro fundo, tá? Simplesmente, para nesse canto aqui, ó. Mirando nesse ponto e solta. Solta no Jeptro, no caso. É simples e ela cai certinho. Ela cai bem aqui, ó. Que é o suficiente pra cegar os caras que estão lá. Se você tiver no Tic 64, essa flecha aqui não te serve exatamente nesse pixel. Então, você tá aqui, ó. É nessa sombrinha. Só que se você tá no Tic 64, sobe um pouquinho sua milha até mais ou menos a metade do tijolo que ela sobe. E no Tic 128 é de boa de fazer aqui. Eu tô no 128, então eu faço. Então, ela cai aqui, ó. No Tic 64, ela bate aqui se você fizer muito embaixo. Por isso que eu recomendo fazer de cima. Mas a ideia é a mesma. E você consegue simplificar o domínio fundo. Então, o cara vai se falar, ó. Mano, o cara passou na porta. Você pode soltar bang, que é perfeito. Então, dá pra você dominar fundo com uma flecha só. Se dependendo do nível que você tiver. E você, com certeza, vai ter o mesmo efeito do que com oito flechas. Só que você ajuda o seu time a guardar essas oito flechas pra depois. Então, é a única vantagem mesmo, assim, de você saber ela. Pra B também, pra A na varanda. Aqui também tem essa smokezinha da base. Que eu acho padrãozinho. Que é você trava aqui do lado. Travou do lado, mira aqui na quina e solta. Até aí suave. E tem essa aqui também, que é pra boca. Que aí você... Normalmente a gente gosta de fazer essa aqui, ó. Para aqui no meio. E vem aqui na meiuca dela aqui e solta, ó. Porque ela ficou one way. E facilita pra você fazer uma entrada e tal. Limpar os caras da base mais rápido. Por aí vai. Sem perder muito tempo. Beleza, clã? Bom, então foi basicamente isso. Eu acho que são só as plays mais... Cara, mais básicas do mapa. Pelo menos pra você saber jogar. E eu vou começar a fazer uma série isso aí. Soltando toda semana um. Beleza? Se você curtiu, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. Ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo do Juseira. Nos vemos no próximo vídeo. Um gigantesco abraço e até mais!